E aí clã Sheldon aqui, hoje a gente está voltando com o Southern Sacrifice Soulsvania para PC e multiplataformas Há mil anos atrás a gente começou o gameplay e parou pela metade Vamos retomá-la agora Hoje a gente pretende fazer a terceira área do jogo Ou pelo menos começá-la Vamos lá Está aí o nosso calvão Para relembrar tem esse acampamento Onde a gente faz os upgrades do jogo Todos os upgrades do personagem E tem essa Portal de runas que nos leva Aos As áreas De caça Hoje No charco do corvírus Não, charco do Charco de corvírus Isso, charco de corvírus A gente não fez nada do charco de corvírus E vamos lá As áreas consistem no seguinte Tem várias portas fechadas Para abrir essas portas É necessário Derrotar os magos Mas os magos não são O ponto Principal Tem chefes Normais Cada área tem Por exemplo Esse bioma aí que a gente está Tem Outras áreas dentro dela Cada área tem um chefe E tem um chefe final Que conclui O bioma Daí você pode continuar nele Pode continuar nele Para deixar esse personagem Mais aprimorado Deixar ele mais forte Ixi Já fomos engolidos por um mímico Obliterados E é rápido Como é um Soulsvania Desacerto é garantido De volta aí O lugarzinho É possível recuperar O que a gente perdeu O nosso personagem Está no Modo zumbi Quando você morre Você fica nesse modo zumbi Se é HP Você fica mais vulnerável E também Quando você é derrotado Você perde Sal Descansar e reabastecer O primeiro obelisco Na área esquerda De poder O que a gente tem Até então É a capacidade De Ativar Esses Tirolesas A gente está Alucinando E aqui a gente Encontra o primeiro Altar Do trabalho Nesses altars A gente Tem que caçar o mago Então você tem que fazer Uma determinada quantidade De altares Por área Para ir Abrindo as portas Para conseguir Fazer O bioma todo O mago Está lá Para cima Ele tem que voltar E é um pouco Desgastante Eu não gostei Muito Quando eu joguei Pela questão De você ter Que perseguir O mago Mil vezes Você tem que Perseguir o mago Mil vezes Não tem fim A caçada Muito Desgastante O mago está Para baixo É porque você Ativa um desses Negócios Um desses Altares O mago Aparece Aí Tomamos Acerco Pesado Já fomos Envenenado Também Está jogando Machadinha nele A nossa Beauty de força Só dessa vez Para variar um pouquinho Nosso personagem Está bastante Forte A gente Sempre opta Por Alavancar A força O máximo Que dá Mas estamos Usando Uma machadinha Pequena Mas ela Escala Nível S Escala Muito bem Com a nossa Build Para encontrarmos Algo melhor Olha só Fogumelo De fogo solar O primeiro Inimigo Um pouco Mais pesado Um alquimista Depois a gente Vai encontrar Um muito maior Que esse Um dos chefes Desse bioma Aqui Para a caçada Funcionar É necessário Dar um tanto De dano Do mago Derrotando As unidades Que ele Vai colocando Nosso caminho Como a gente Está forte A gente consegue Derrotar As unidades Mais fracas Com duas Pancadas E as unidades Mais fortes Com 4 a 5 Vai mudando De lugar Putz Pegando A gente foi Envenenado Poxa Está uma distância Considerável Comendo as maçãs Até Envenenar Chama de Fruta de sangue A maçã Para que Sair daqui Sair daqui É um inimigo Muito pesado Ali Não dá Para enfrentar As unidades Que o Mago Deixou Junto Aí Acontece Algo Que Não me Agrada Às vezes Quando você Começa A caçar Os magos Eles Se encavalam Olha só Gente Tem Dois Magos Juntos Fica Assim Um Briga Com o Outro Tá Os Personagem Como eu Diz Está Forte Então A gente Não Depende Muito De Nada Pode Ir Para Cima Dele Mesmo Outra Coisa Os Magos Dropam Todo Tipo De Item Com Esses Itens Você Consegue Fazer Craftarias Fazer Itens Incríveis A gente Não usa Nenhuma Armadura Mas Usamos Anéis E Amuletos Olha Só O Que Você Fez É Tudo Com A Sua Inquisitor Ótimo Longe disso Minhas Criações Eram Explorações Da Beleza Ceifadas Por Você Um Destruidor Cruel Os Magos Que Vagam Por Este Reino Não são Invasores Mas Os Inquisidores Marcados São Adquirimos Conhecimento Que Poderia Ser Usado Para A Simbiose Poderia Ter sido Alcançada Por Todos Mas Vocês Aniquilaram Conhecimento Esperança Conforme você vai derrotando os magos Então assim, a caça é obrigatória E elas podem ser Feitas várias vezes Isso aqui nem parece de onde a gente veio Esse outro lugar Um dos pontos negativos Que eu acho muito negativo nesse jogo É a ausência de mapa por bioma Como é que fazem algo desse? Fizeram algo assim com a gente Como é que você não coloca um mapa? Ficadíssimo Outro item que é uma queixa frequente É que Os nossos itens de cura Eles são consumíveis Então Você precisa colher constantemente Os frutos das arvinhas Bom, o veneno não atua tão rápido quanto eu imaginei Vamos ver se a gente acha um obelisco É que seja do pequenininho Tem do pequeno e do grande O grande é possível fazer É possível teleportar Subir daqui É outra Ah, que obelisco Isso, que a gente precisava Outra habilidade que nós temos é a de Esses ganchos Cada bioma Cada área tem três biomas Ou cada bioma tem três áreas? É, cada Eu acho que é o contrário Cada área tem vários biomas Oh, oh, oh Quem é um nobre inquisitor diante de mim? Aventureiro Um aliado talvez Compatriota Amigo Pode me chamar de amigo Excelente Permita que eu me apresente Sua voz do charco Fala o nome dos seres vivos Que aqui Habitam e não sabem falar Acabei pulando Mas Parece que tem magias Que afetam o bioma E a bruma É a pior Mas não afeta ele Sua amiga está salva Tá Só Conta um pouquinho A idade do lore Não é muito massivo O lore Ainda bem Porque me desagrada Profundamente Muita conversa Credo Já basta eu falando Vamos mais um elevadorzinho E funciona como corta-câmbio São em momentos assim Que a ausência de mapa Prejudica um pouco o jogo Sabe? Fizeram isso Com a gente Deixar sem mapa É muito grande A área em si É muito grande Encontramos mais um ganchinho Aí é o osso Eu acredito Que eu encontrei o caminho Tá aqui Primeira chefe Marega Gridania Se eu não me engano Essa chefe Fica invisível Ela é brava Ela é brava Os chefes parecem que não são grande coisa Mas aí do nada Eles começam A ter um comportamento Absolutamente Forte Pronto Derrotado Só focar nela Quando ela der o cast Dos bonecos Tentar manter os bonecos Fora Fora de circulação Certo Olha lá O mago Derrotamos o chefe E aí os magos Botam as manguinhas Para fora É de tudo impossível Né chefe Mas Nesse lugar Tem um chefe Difícil Eu não me lembro Se é um mago Olha aqui Ou baixa Esse é dos Obeliscos Que permitem Teleporte Entre Biomas Na área Isso E aqui Um upgrade Ferramenta do Inquisitor Fragmento lunar Agora Quando encontrarmos Esses Esses Círculos de pedra Legal Quando encontrarmos Esses círculos de pedra É possível Invocar Plataformas Invisíveis Que maravilha Ó Que bicho Agradável De ver Não é muito Forte Ainda bem Né Mas aquele Ali em cima Não pode ser O mesmo É um mago Parrudo Mas ele derrete Igual os outros Pronto Algo Bastante Perspicaz em fazer Nesse momento É não abusar Da sorte Sabe Vamos ver Que Tá ficando complicado Então Me parece Prudente Ir nesse Obelisco Aqui Que a gente Acabou de ativar Através dele A gente consegue Retornar ao acampamento E usar o sal Que a gente Obteve Se o desacerto Vire E cair Num lugar Muito complicado Não tem Como recuperar O sal Ou Se não Recuperar O derrotado Você simplesmente Perde O sal Algo Que eu achei Interessante A gente está No charco Do corvius Uma vez Encontrados Os magos Às vezes É difícil Encontrar Eles No mapa Sabe Eles ficam Aparecendo Em lugares Aleatórios Então Uma vez Visto Golpeado Eles aparecem Lá no acampamento Para você Selecionar Que você Quer enfrentá-los Se não me engano O desacerto Mora aqui Aqui as portas Que não podem Ser abertas Prédio Nossa Prédio Travesqueirosa Uma porcaria Todos os inimigos Praticamente Todos os inimigos Desse lugar Eles causam Envenenamento Uma porcaria Olha Tivemos Dois Duas pedras Nossa Tô não Tivemos Duas pedras Que são Essenciais Para o upgrade Do nosso machado Deixaria ainda mais Mais Brabo É claro Que não é O caminho Mais fácil Nunca Nunca É o caminho Mais fácil A gente tem Essa incrível Capacidade De cair Na mesma Armadilha Várias vezes Vou pegar uma maçã Fruta de sangue Realmente não uso muito Essa fruta de sangue Tanto faz Vinerilodoso Ali tem um daqueles Um pouco complicado Apertar o timing Deu certo Tá ótimo Um pouquinho difícil Mas chegamos na parte de cima Vamos pousar da sorte Mais um trio de piracinzas Ah não Quase foi pior Quase foi uma catástrofe Vamos com calma Depois que ela gira Três vezes Dá pra passar até andando Dá uma olhada Outra Ah não Ah minha nossa Da hora Que maravilha Treva asquerosa Como que eu li isso De forma tão errada Ali tem uma armadilha Claramente tem uma armadilha no chão Será que dá pra desativar ela? Não Não tem jeito não Ai 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 Vamos com calma Vamos com calma Nossa As plataformas somem muito rápido Motão reluzente Motão reluzente É Achei que encontraríamos uma porta por aqui Mas nada mesmo Nada 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 Vamos Vamos enfrentar né Eu gosto de enfrentar Essas coisas assim Nossa Me arrependo Me arrependo Por completo Olha tem um negócio aqui Tem uma porta também Ah Aqui que encontramos Uma porta com miasma É necessário derrotar mais Dois Quantos Mais três magos Pra abrir essas portas Pra alguém tão grande Ele é bem rápido né Não for muito ganancioso Opa Eu achei que era só não ser ganancioso Mas não se trata só disso Viu Bloco de piramusgos Tá eu acho que dá pra subir nossa arma consideravelmente com os itens que a gente obteve aqui viu Isso não tá bom Isso não tá bom Outra porta Maravilha Maravilha Acredito que essa porta ela dê acesso a parte de cima Que nós estamos Charco de corbios Não sei se 16 mil é o suficiente pra fazer upgrade Mais um altarzinho Vai nos levar Vai nos levar não Vai ativar mais um mago nessa parte Só que esse mago É terrível Ghor Lhor Sabe o que eu vou fazer Vamos voltar O Ghor Tá mais ou menos no rumo que a gente O Ghor Ele é um mago de violência Sei lá Sangramento Só sei que ele é brabo Bastante Um dos magos mais difíceis que tem Vou retornar ao acampamento Pra melhorar o nosso machado Nossa machadinha Tomamos Vamos tomar aqui Um Um suquinho Por favor Uh Quase Pegar umas machadinhas ali de longe O que vocês acham? Por algum motivo Eu fiz algo Que desativou aí o O stun Fica de olho na mão dele Pronto, pronto Derrotado Não foi tão traumático Quanto da primeira vez Que a gente enfrentou ele Não sei porque Fiquei tão traumatizado Talvez porque nós não estávamos tão fortes Aí está as coisas que ele dropa Vamos conversar aqui Minha carne Minha pele Tão bela Tinha nada de bela Você era um monstro Morra a criatura horrenda Horrenda? Você nem imagina A forma que foi usada Foi construída com partes Mães, pais, filhos e credo Peles poladas De carne úmida e trêmula Alimento para as moscas Aqueles que moldam Fogo, vento e água Vivem num mundo de fantasia Moldar a pele Vestir e incorporar Incorporá-la? Isso sim é viver de verdade A pele que eu vestia Se tornou a minha pele E a carne que eu tomei Se tornou o meu corpo Estou nu agora Nua, nua Morreu Segundo mago derrotado Nos permite acesso A novos lugares? Não Não Sai fora com essas caveirinhas O que foi alcançado O que foi feito De bom até agora? Nada Tem que subir tudo de novo Aqui, encontramos já Logo de cara Algo interessante Miasma verde É apenas Um bruxo Que precisa ser derrotado E agora Estamos dentro Da grande árvore Grande árvore Tem grandes perilongos Viu? A sorte Que nós estamos Bem fortes Para derrotar Esses perilongos Com uma única Pancada São bastante Irritantes Um, dois, três Olha que maravilha Super desagradável Um, dois, três Errou Nossa, que pancada Um desafio Ah, não Ah, pronto Não foi tão difícil Quanto imaginávamos Estávamos complicando Pouca coisa Essa árvore A árvore está cheia De dengue Olha que bom Sabe o que isso significa Estamos próximo De mais um chefe Um forte Um forte indício Ó, que legal Temos aqui Temos aqui Temos aqui Cucumelo Punho cruel Ali está com cara de chefe Mesmo Minério lodoso Bom, vamos subir Vamos subir aqui Coração Sangue Seiva Que legal É tipo um fantasma Eu não gostei disso Eu gostava mais Quando ela estava quietinha Eu volto a ficar quietinho Assim que é bom Agora tem Dois fantasmas Vou botar pouco É bem tranquilo É mais fácil Que a bruxa Os inimigos Eles não são muito Os chefes Eles não são Os fantasmas Eles são muito Precisos No ataque Runa do portal Espelhado Descoberto Isso dá acesso A um novo lugar Pico da pedra Macabra Olha lá Falta duas runas Para Acessar tudo Então com isso A gente teve acesso A uma quarta área Tecnicamente Está concluído Isso aqui Tudo que você precisa É É ir acessar A última área Para concluir o jogo Já fomos Lá em cima Na árvore A gente pode Viaje Viaje rápida Eu não sei Se isso é coisa nova Eu não lembro A primeira vez Ter jogado Que tinha esses recursos A gente pode deixar de colher as frutinhas Já pode deixar de colher as frutinhas Todo inimigo Todo inimigo Golpea pesado Esse sim é um inimigo difícil Vendo como ele aguenta bem a nossa pancada Tem pouquíssimos espaços para acertar ele E o dano dele é gigantesco Gigantesco Estamos rapidamente obliterados por ele Com dois golpes Por que a gente faz essa estupidez Melhor momento para acertar ele É quando ele Como o nosso ataque está muito alto Muito alto Dá para estunar ele com dois ataques Deixar ele praticamente inofensivo Coitado Lugarzinho difícil O acesso Não está com uma cara boa Não está mesmo Viu Falta mais um coração De mago nomeado Para atravessar O Biasma não permite acessar Então Como podem ver É extremamente necessário Explorar 100% a área Ou o máximo que der Porque existem algumas Opa Existem algumas Condições aí Que às vezes Impossibilitam O acesso a tudo Se não tiver forte Pegar esse baú Aqui É um desafio Viu Olha lá Pegamos o set Do próprio inimigo Bem legal Pena que a gente não usa nada Porque como É um Uma build de força E a gente Nossa Que pancada A gente meio que dedica A velocidade Vamos descer Agora Por aqui Parece ser mais prudente Mais uma caçada A um mago Bom Anamus Devoore Anamus Tá bom Vamos tentar Olha isso Vê se isso é justo Dois inimigos pesados Assim No mesmo lugar Muito difícil Parece um robozão Difícil demais Cara Nossa Bicho joga dinamite Não só dinamite Como mísseis Maravilhoso Vai invocar imunidades Nossa Meu Deus Ainda bem Que as armadilhas Servem Para os dois lados Meu Deus A força dele É Abismal Chegamos A conclusão Que talvez Seja melhor Deixar essa caça No próximo vídeo Enfrentar o chefe Final Também Uma coisa Que eu não mencionei É com a habilidade Que a gente obteve hoje É possível revisitar As áreas anteriores E com isso Encontrar mais itens Mais sets E ficar mais forte Ficamos bem forte Nesse vídeo Foi bem cumprido Obrigado para quem Assiste até o final Desculpa Ter parado a série Pela metade E vamos lá Gostou? Deixa o like Se inscreva no canal Dá uma olhada De nossos vídeos A gente joga jogos Indie Metroidvania Recomendações Esse é um Soulsvania É algo parecido Como é Metroidvania Só que mais complicado Com elementos de RPG Sabe? Essas coisas Deixe um comentário Para a gente A gente sempre gosta De estar lendo E respondendo Se possível E fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade Viva a amizade E aí E aí Obrigado.